Oi, eu sou o David. A Luciana Paixão, do site Arquiteta, me pediu uma lista dos 10 comandos mais usados. E eu tive a sacada ideia de fazer os 10 comandos menos usados. Então eu fiz um vídeo por um e agora esse vídeo é dos comandos menos usados, o que eu acho muito importante. Eu ando por aí em escritórios, em empresas, em escritórios de arquitetura, em instituições do governo, e eles todos já receberam arquivos em Revit e eu percebo vários não usos de comandos, nitidamente não usos de comandos que poderiam ter ajudado muito a melhorar a qualidade do projeto final. Tá bom? O primeiro deles, sem dúvida, é a verificação de interferência. É o VI. O cara diz assim, ah, mas eu só vou fazer VI se eu for quantificar. Irmão, todo projeto você tem que quantificar. Se você se propôs a fazer um projeto em BIM, você tem que se preocupar com a quantificação. E a verificação de interferência não só impacta na quantificação para mais ou para menos, ela também tem a ver com o grau de detalhamento do teu projeto. Muitos projetos, você passa um corte, aí pega aquele corte, exporta para AutoCAD, tem um milhão de linhas que não deveriam estar lá. É porque o piso está na altura errada, a parede está mais baixa, a pedra não está no lugar certo, não foi feito o recorte. Tudo isso impacta na expressão gráfica do seu projeto. Aí quando você imprime direto do Revit, tem linha em cima de linha, fica uma linha grossa, mais fina, você não sabe dizer por quê. Verificação de interferência. Tá certo? Então, para quantitativo, verificação de interferência. Para expressão gráfica, bem detalhada e bem feita, verificação de interferência. Então, você fica bem aqui, olha, em gerenciar, não, 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 colaborar, verificação de interferência, tá certo? Por exemplo, vocês viram, devem ter assistido o vídeo dos 10 mais usados e conhecem esse projetinho aqui, né? Vira a complexidade que ele tem. Se não, assiste o vídeo. Tá legal? Então, eu vou fazer um VI aqui nele, ó. Eu criei uma tecla de atalho. Tecla de atalho é outra que eu já vou falar. Então, VI, criei a tecla de atalho chamada VI, para verificação de interferência. Todos com todos, dou ok. É que eu uso muito, meus funcionários usam muito, meus ex-funcionários, eles tinham obrigação de fazer VI a cada etapa, a cada duas, três horas, eles tinham que fazer VI, ajustar tudo, tá certo? Porque eles não conseguiam ajustar ou estavam em dúvida quem era a prioridade, quem não era. Eles me perguntavam. Quando eu não sabia, eu perguntava para a construtora ou para o dono do escritório, entendeu? E esse processo de verificação de interferência deve ser algo contínuo. Tá legal? E não assim, ah, o projeto terminou, agora eu vou fazer o VI. Não, você vai encontrar muito problema. O correto é ir sem VI, para a geração dos quantitativos, tá legal? Muitas vezes é a construtora que pediu, ah, eu quero um projeto em Revit, eu quero um projeto dentro do conceito BIM. Então, irmão, dentro disso está implícito não haver interferências. Quando não há como não ter uma interferência, quando é muito difícil, não justifica, você deve anexar um relatório dizendo assim, olha, tais e tais locais têm interferência, mas não impactam na geração dos quantitativos. E não foi feito por isso e por aquilo outro, ok? Quero ver você fazer essa redação, tá legal? Os meus projetos, quando saem daqui, se é para, lembra bem, se é para a geração de quantitativos, ou seja, está dentro do conceito BIM, não é para análise de interferência, nada disso, ok? Que aí, nesse caso, por exemplo, você vai modelar para verificação de interferências, de compatibilização entre disciplinas. Aí você não precisa ter um rigor muito grande, tá certo? Mas para a geração de quantitativos tem que estar, ó, ok. Tá legal? Então vamos lá, ele está fazendo aqui, ele está varrendo agora todo o projeto, para ver se ele encontra elemento dentro de elemento. Isso é muito importante para, isso é muito importante que seja feito no decorrer do projeto, e não no final dele, tá? Então, verificação de interferência é o item 1 da nossa lista de comandos esquecidos do Revit, largar o bichinho lá no canto, mas não deve. Inclusive, eu aconselho e ponho, sempre que eu sou contratado para isso, vale lembrar, caso você não me conheça, eu sou consultor de tecnologia BIM, conceito BIM, utilizando tecnologia Revit, em escritórios de arquitetura, construtoras e órgãos do governo, ok? Bom, agora que estamos apresentados, meu nome é David Silva Pinto, meu site é davidpintoconsultoria.com.br, agora você já sabe quem sou eu. Bom, o próximo item, e aquele que está varrendo aqui, deixa ele terminar, pronto, olha aqui, nenhuma interferência detectada. Essa é a mensagem mágica para quem está trabalhando para projetos dentro do conceito BIM, ok? Nem sempre é possível, vale ressaltar, projetos muito grandes, às vezes tem uns elementos muito complicados, mas se feitos regularmente, os problemas podem ser resolvidos desde a base, ok? E esse item deve estar em todo o BIM Mandate, ok? Bom, próximo item, vou fechar aqui, vou abrir o outro arquivo que eu preparei, que é, aqui, este meu template, o outro item esquecido, são as tabelas, realmente, é esquecido, o cara faz tabela de porta, faz de janela, esquece todos os demais, a tabela, olha as tabelas aqui, só no meu template, não tem nada, as tabelas já estão criadas, quase 40, tem 41, mas tem algum lugar, está pulando aqui, olha, acho que algum lugar está pulando, não importa, importa que tem tabela para caramba, e elas são configuradas, a cada novo projeto, a cada novo projeto, você usou aquele template anterior, você melhora, você tira uma coisa, coloca outra, ajusta uma tabela, prepara ela, a tabela, ela não serve apenas para quantificar, mas também para verificar, se você aplicou o material correto, se a nomenclatura das famílias está correta, essa informação vai para os memoriais descritivos, você precisa das quantidades, entendeu, o detalhamento das informações, está certo, você verifica se uma esquadria, por exemplo, está bem detalhada, está bem descrita, está certo, um determinado, um vaso sanitário, uma peça, uma louça, entendeu, as tabelas são muito importantes, em vez ou outra, esquecidas, tá bom, dentro do nosso queridíssimo Revit, teclas de atalho, bom, teclas de atalho é um negócio surreal, né, porque a galera fica, quando eu chego, fui no órgão, no governo, e cheguei lá, tinha um usuário mexendo, e ele está tateando aqui, teclas de atalho básicas, tá, por exemplo, eu dizia assim, isola para mim as paredes, deixa eu ver como foi que você fez isso, aí ele clicou aqui, numa parede, foi aqui no óculosinho, e clicou em isolar categoria, aí eu disse assim para ele, olha, não irmão, assim está certo, não está errado, mas mais rápido seria, se você clicasse aqui, e desse um HC, que é Hide Category, ok, aí você, opa, não, 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 eu ensinei errado, esquece Hide Category, HR, para voltar, não, é, seleciona a parede, IC, tá, isolar categoria, é mais rápido, aí você tem tantas teclas de atalho, o KS, é para editar as teclas de atalho, tá bom, ó, digita KS, ele vai entrar aqui, tá legal, VI é uma tecla de atalho que eu uso muito, HH, HC, é, a cota, a parede, a cota é DI, a cota é WA, é, é, e por aí vai, tá legal, então tecla de atalho é o segundo item, aliás, o terceiro, né, o segundo é a tabela, o terceiro é a tecla de atalho, que também é um comando muito esquecido, do nosso querido Dizu Hab, deixado de lado, e que pode acelerar bastante, a, a, o processo de modelagem, e tempo é dinheiro, irmão, tempo é dinheiro, se eu faço o mesmo projeto em dois meses, tá certo, e antes eu fazia em três meses, eu ganhei dinheiro, simples é conta, não é modismo, não é, não, não tem, tanto que, em todas as minhas implantações, enquanto eu sou consultor, enquanto eu sou o instrutor, não é a opção, não é a opção, não, eu vejo o cara clicando, não, não, desfaz, e faz com a tecla de atalho, eu obrigo ele a fazer, tá certo, é assim que funciona, tá legal, caixa de corte, a caixa de corte, é um cara também muito legal, agora, já na versão 2017, já, acho que na versão 2016, a caixa de corte entrou, né, é nativo agora, apesar de eu continuar usando o plugin, por exemplo, vou pegar aqui essa escada, e vou clicar bem aqui, ó, tem essa opção, e tem pelo plugin, tá bom, vou clicar aqui, ó, bem aqui, ele faz um recorte, ó, que legal, pros lados, olha, dessa forma, eu consigo isolar, tá, um trecho do elemento, aí eu pego esse meu 3D, duplico, obviamente, duplico vista, dupliquei, tá, porque eu vou colocar esse detalhe da escada, onde? Óbvio, vou colocar na prancha, na prancha de detalhamento da escada, tá legal, pronto, olha, ele enquadra a caixa de corte, aqui, belezinha, então, o section box, é um arquiteto Wagner Conde, especialista em conceito bio, utilizando um Revit do Rio de Janeiro, ele monta as pranchas de detalhamento, não só de detalhamento, mas pranchas, planta baixa, colocando os detalhes em 3D nas suas pranchas, e isso vai pra obra, e ajuda muito o entendimento do projeto na obra, Sérgio Leuzin também faz isso, e muitos outros também fazem isso, então, a utilização do 3D, de áreas do 3D, é muito importante, para, é, usufruir melhor do programa, não é verdade? por que você põe cores, por que você puxa textinho, é pra que na obra, haja uma interpretação melhor do que está acontecendo, o que é melhor do que um próprio 3D? então, irmão, passe a usar, vai aumentar o número de pranchas, papel é barato, papel, rasga, não importa, tá bom? ah, eram 200 pranchas que iam pra obra, agora vão 300, não interessa, interessa o volume de informação, que vai melhorar a qualidade da execução, então, caixa de corte é o item 4, da nossa lista dos itens esquecidos, 5 plug-ins, bom, o plug-in eu não posso, assim, deixar fora dessa lista dos esquecidos, né, porque, plug-in, meu irmãozinho, é, depois que você usufrui de tudo do Revit, aí você acha que não pode ficar melhor, pode, aí você encontra os plug-ins, olha aqui em suplementos, eu uso o Section Box, o Dynamo nem é mais plug-in, agora é nativo, tá aqui, mas era antes, o CISPRO é o programa de orçamento que eu uso, então, tem um vínculo direto, vai direto para o banco de dados do programa de orçamento, via composição SINAP, ou composição MOP, qualquer banco de dados, CINFRA, qualquer banco de dados, usa esse plug-in, venho mais para cá, o BIN da BINOMBCHEC, nós vamos falar mais sobre isso aí, nos próximos vídeos, aí para frente, os meus que eu criei, áreas, ambiente, elevador, estacionamento, revestimento, tá certo, revestimento, sucesso de crítica e público, conversão em português, versão em inglês, versão em espanhol, aqui, aqui não, o CGS Reft Tools, eu uso a metade dessas ferramentas aqui, eu uso, as outras não uso, porque eu não sou projetista, sou modelador, instrutor e consultor, mas projeto, projeto eu não faço, entendeu, mas se eu fizesse, se eu detalhasse, eu usar quase todas essas ferramentas do CGS Reft Tools, que é muito bom, é um super plug-in que eu aconselho, tá certo, e é barato pelo volume de ferramentas que ele tem, tá legal, então, e eu sou a revenda Brasil para ele, plug-ins é um cara que realmente é esquecido pela maioria dos escritórios, tá certo, Talvez assim, tem níveis de evolução de cada escritório, uns são mais avançados, outros menos avançados, outros fazem Revit e não fazem Bin, outros acham que fazem Bin, mas só fazem Revit, outros optaram por fazer somente Revit, ok, então, para determinadas situações, não sei que nível está o seu escritório, ou que nível você quer levar o seu escritório, mas isso tudo, isso tudo deve ser levado em consideração, para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos, o que está no meu contrato, quais são as clausas do meu contrato a respeito do projeto que eu tenho que entregar à construtora ou ao meu cliente, então, pensando nesses termos, os plug-ins vão ser mais utilizados ou menos utilizados, o que é fato é o seguinte, usar plug-in acelera o processo, de novo, um projeto que você faz em dois meses, antes você fazia três meses, você ganhou dinheiro, é simples, não é uma questão de gostar ou não gostar, entendeu? não é opcional, não é opcional, mano, nós estamos no meio de uma crise, que não sabemos onde é que ela vai parar, e é opcional, não é opcional, simples assim, eu quero acelerar, melhorar o meu processo, aumentar a minha produção, fazer o meu processo mais eficiente, plug-ins, item importantíssimo, configurações de vista, também é algo que a galera não dá muita atenção, modelos de vista, tá? vista, criação de modelos de vista, filtros de vista, aqui ó, modelos de vista, tá? esse também a galera não dá muita atenção, e mas eu acho que a grande maioria sabe que não usa isso aqui, deveria usar, esse projeto aqui, por exemplo, tem poucas pranchas, tem projetos aqui que eu peguei, que tinha mais de 500 pranchas, mano, é, 500 pranchas, mais de tempo, cortes, detalhes, é, é, pranchas, muita, muita vista, entre aquele projeto que a gente fez de, de, de 21 pavimentos, nossa, tinha muito mais que isso, projeto executivo, tem bem mais que isso, beleza, é, configuração de vista é muito importante num quadro como esse, é, opções de projeto, opções de projeto, é algo que eu não vou conseguir, colocar aqui para vocês, eu vou só apontar, e você vai pesquisar em algum outro lugar, nos fóruns, na, na, em conversa com a Luciana Paixão, manda um e-mail, e isso provavelmente vai entrar no módulo avançado, que eu ainda vou gravar, não sei quando, não sei se ainda esse ano de 2016, mas eu devo gravar o curso avançado de Revit, que é assim, muito mais avançado que o que está, é, é, já gravado, então olha aqui, gerenciar, opções de desenho, opções de desenho, é esse cara bem aqui, tá legal? Muito importante ele, David, para que ele serve? Não conheço, imagina que você está fazendo um layout, no qual você vai, é, seguir um estilo, é, madeirado, por exemplo, aí, mas você também, o cliente pediu alguma coisa mais, é, mais moderna, mais com alumínio, uma arquitetura um pouco mais, mais, high-tech, vamos pensar assim, e você quer apresentar duas opções no mesmo projeto, opções de desenho, opções de desenho, ok? É para isso que ele serve, para você fazer no mesmo projeto, várias opções de layout, quem começou a usar isso, e quem aprendeu dos meus treinamentos, tá certo? passa a usar direto, semana passada, na pesquisa, para essa lista aqui, para gravar esse vídeo, eu perguntei a alguns colegas, depois que eu aprendi isso, eu uso todo o projeto, opções de projeto, opções de desenho, melhor dizer, item, é, oito da nossa lista, revisão de projetos, tá? Revisão também é algo jogado de lado, tá? Mas também é um negócio que tem que ser, tem que saber usar, tá bom? Nuvem de revisão, e aqui, onde está, acho que está em gerenciar, fases não, cadê onde está a revisão? Aqui, ó, bem aqui, ó, emissão, revisões de folha, tá? Muito importante, o projeto se estende aí por meses, cinco, seis, oito meses, é preciso haver um controle das revisões, muito importante, isso aqui tem a ver com a folha, e é, ó, legal, e também é esquecido, tá certo? Revisão de projetos, filtros de vista, também é muito importante, tem a ver com a configuração da vista, mas eu queria destacar o filtro de vista, porque ele resolve muitos problemas, por exemplo, paredes que são drywall, você usa uma parede convencional, e como é que separa? Pelo nome? Pode ser pelo nome, mas os filtros de vista, ajudam muito nesse processo de classificar, e definir melhor famílias e elementos dentro do Heft, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no VG, filtros, aqui, olha, revestimento pintura, revestimento banho, é uma das configurações para esse, elemento aqui, tá certo? Filtro de vista é muito importante também, e navegador, eu queria poder mostrar aquele projeto que eu comentei agora, mas não posso mostrar, porque é de nosso cliente, mas ele tem uma necessidade muito gigantesca, e usaram com perfeição, o navegador aqui, porque você pode acrescentar novos níveis aqui, então você vem aqui em vista, interface do usuário, organização do navegador, você cria um parâmetro, e organiza aqui, olha, editar, e organiza esses elementos por esses parâmetros que aqui estão, tá certo? Então você coloca etapas de projeto, fases de projeto, detalhamento, projeto executivo, projeto legal, você cria uma série de possibilidades de organização desse navegador, mais uma vez, isso tem a ver com a organização do seu projeto, organização do seu projeto, melhora a produtividade, quanto mais rápido o profissional chegar na vista em que ele quer chegar, mais rápido ele vai tomar a decisão, ou vai ter elementos para tomar as decisões de arquitetura necessárias, ou de engenharia necessárias, tá? Enquanto ele ficar catando aqui, ai meu Deus, 500 vistas, como é que eu abro? Não, se você tem uma organização de navegador bem feita, acelera o seu processo, mais uma vez, tempo é dinheiro, então, eu gostei dessa lista, porque, tanto o usuário iniciante, quanto iniciar o usuário avançado, você que está me assistindo, você que está entre um e outro, ou que você quer chegar no avançado, ou que você está iniciando, quer chegar no intermediário, você precisa ter essas técnicas, essas coisas na cabeça, e um direcionamento, então, achei legal, assim, puxa, eu acho que vai ajudar bastante, bastante pessoas, é, mostrar esses itens, que eu vejo acontecendo nos escritórios, por onde eu já passei, e estou passando, entenderam? Então, está aqui as listinhas, matei uma lista, matei outra, essas são as 10 mais, então, vamos recapitular, verificação de interferência, a 1, tabelas a 2, 3, atalhos, 4, caixa de corte, 5, plugins, 6, configuração de vista, 7, opções de projeto, 8, revisão de projetos, 9, filtro de vista, 10, navegador, 11, clica aqui, curti, compartilhei, 12, compre o nosso curso de edição de famílias, o curso de prefeitura atualizado, já com novos vídeos, com as atualizações de 2016, e eu sou o David, muito obrigado, e conto com vocês por aí, valeu, até a próxima.